Eu inventei essa moda, não reparem o defeito Inventei ela chorando, sofrendo daquele jeito Um caboclo apaixonado nunca faz nada direito Coração que só parece, fez morada neste peito Gosto tanto dessa ingraça, mas ela não me herdei Eu mando cartaz pra ela, resposta pra mim não vem Eu mato ela e me mato, vai ser o jeito que tem Se ela não pode ser minha, não vai ser de mais ninguém Mandei fazer na Europa em demora para vir Um revólver de platina e o cabo é de marfim E tuas balas de ouro, tuas vidas vai ter fim Uma bala é pra ela e a outra vai ser pra mim Vou matar quem não me ama, quem não quer ser meu tesouro Um tiro silencioso, sem valores, sem estudo Dei tanto presente a ela durante nosso namoro Agora por despedida eu vou dar valor de ouro